Diz a palavra de Deus, numa terra deserta, ele o encontrou, numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos. Eu quero dizer a você que você é o tesouro particular de Deus, quem sabe aqui nessa terra alguém te machucou, quem sabe nesses últimos dias alguém falou algo contra você, uma palavra contrária e você absorveu. Não deveria ter absorvido, mas absorveu, você é humana, você é humana. E nós temos essa propensão a absorver o que é ruim. Às vezes a gente recebe um elogio e não dá valor. Ah, mas uma palavra contrária, a gente se agarra a ela. E como dói, como machuca, e a gente deixa ela nascer no coração, a gente fica regando lá. Ela nasce, a gente rega, aduba, cuida. Aquela palavra contrária, né? Ela produz frutos. A gente vai ficando amargo, porque os frutos são amargos. Quem sabe você está assim, alimentando esses sentimentos, essa palavra contrária, sentimentos negativos. Alguém te feriu. Alguém dentro da sua própria casa. Quem sabe você tem uma penina dentro de casa, né? Como Ana, aquela que fica lá, zombando de você, ou aquele. Soltando gracinha. Isso te machuca, te fere. Eu quero lembrar a você aqui, o quanto você é querido. O quanto você é amado por Deus. O quanto você é especial. E o quanto Ele cuida de você. Você é valioso. É valiosa. Aqui a palavra de Deus está me mostrando o amor que Deus tem pelo seu povo. E o cuidado. E eu quero aqui focar nesse cuidado de Deus. Quando a gente fala de cuidado, a gente lembra logo do cuidado da mãe para com o seu filho. Ah, e falar de cuidado. Eu sou mãe e eu sei muito bem o que é isso. A gente, quando tem filho, a gente tem um cuidado que... Meu Deus do céu. Eu mesmo me acordava de madrugada. Eu colocava o despertador para acordar. Para ver se minha filha estava respirando. É algo de Deus. Aí eu ia ver a temperatura do ar-condicionado. Se estava frio, eu desligava. Se estava calor, eu aumentava. Ia ver se ela estava cobertinha. Aí depois ia colocar para mamar. Passava dez minutinhos, porque tinha que arrotar para botar para dormir. Eita, Jesus. A fralda. A pomadinha. O remedinho, quando está com cólica. O chorinho, a gente fica prestando atenção para saber identificar qual tipo de choro. O que ele está indicando. Se é dor. Se é manha. Se é fome. Cuidado. Deus, ele... Nas Sagradas Escrituras. Ele busca revelar o seu cuidado para com o seu povo. Para que o seu povo não esqueça. Que tem um Pai. Aleluia. Ei, minha filha. Não se esqueça que você tem um Pai que cuida de você. Quem sabe nesta terra o teu Pai te abandonou. Quem sabe nesta terra o seu Pai, terreno, não cumpriu o seu papel como Pai. De dar carinho, abrigo, proteção. De ser o provedor na sua casa. E você tem uma péssima figura paterna. Mas o teu Pai Celestial, ele revela nas Sagradas Escrituras. Sobre a sua bondade, sobre o seu caráter. E aqui nesta passagem, ele está dizendo assim. Minha filha. Eu te guardo como a menina dos meus olhos. E a gente fala sobre menina dos olhos, quando a gente quer falar de algo precioso. Você já deve ter ouvido essa expressão. Ela é a menina dos meus olhos. Você já ouviu alguém dizer isso? Ah, aquele filho ali, aquela filha ali. Me dá tanto orgulho. É a menina dos meus olhos. É algo precioso. A menina dos olhos é uma expressão popular. Se tratando da pupila. Que é essa bolinha que a gente tem lá no olho. E essa bolinha que a gente tem lá no olho. Ela é super protegida. É uma parte frágil. Mas uma parte muito importante. Essa parte se ferida, ela pode ocasionar a perda da visão. Então, Deus ele configurou o corpo humano de uma maneira extraordinária. A gente sabe bem disso. Quando acontece qualquer coisa que ameaça machucar a pupila. A gente fecha os nossos olhos instantaneamente. Em questão de milésimos de segundos. Para que a nossa pupila permaneça íntegra. Entenda. A pupila é uma parte frágil. Deus ele conhece a sua fragilidade. E ele fala assim, minha filha. Eu cuido de você. Dessa mesma forma. Eu conheço as tuas fragilidades. Eu conheço as tuas limitações. Eu conheço os teus medos. E por você ser preciosa. Por você ser precioso para mim. Eu te protejo e te guardo. Não se preocupe. Aleluia. Aleluia. O Senhor está falando aqui comigo. Está falando com você. Nós que enfrentamos essas guerras da vida. Os inimigos se levantam contra nós. As ameaças externas. As obras de feitiçaria são feitas contra nós. Ah, Senhor Deus. Tem muita gente que está tão preocupado com tudo isso. Mas Deus escolhe este momento. Nesta manhã de terça-feira. Para dizer assim. Lança sobre mim, minha filha. As tuas preocupações. E fica tranquila. Porque você tem pai. Você tem pai. Lá em Deuteronômio, no capítulo de número 32. E o versículo de número 10. Deus está falando com o seu povo. O povo estava no Egito como escravo. O povo estava dizendo. Ah, a gente não aguenta mais aqui quebrar pedra no sol quente. A gente não aguenta mais ser escravo. A gente não aguenta mais levar chibatada. A gente não aguenta mais essa vida de sofrimento. Aí Deus diz, Moisés. Vai levar o meu povo. Tirar daquele lugar. Para a terra prometida. Mas aquele povo tinha passado ali. Muito tempo. Como escravo. O povo estava agora já ignorante. Quanto as coisas de Deus. Era um povo briguento. Era um povo que agora estava. Viciado nas idolatrias. Lá do Egito. Tinha aprendido um monte de porcaria lá no Egito. O povo de Deus estava assim. Agora com a sua natureza completamente corrompida. Aí Deus diz assim. Não, eu preciso limpar o meu povo. Meu povo passou muito tempo lá. Com o povo do Egito. E ficou todo troncho. Esse povo aprendeu um monte de coisa errada. Eu preciso me revelar a eles. Eu preciso purificar a mente deles. E para isso eu preciso de um tempo. Entenda. Deus ele poderia fazer agora o que você está pedindo. Mas Deus ele precisa de um tempo. Um tempo para trabalhar. Na verdade quem precisa desse tempo é você. Não é Deus. Porque Deus ele faz a hora que ele quer. Mas o tempo. Para você se ajustar ao propósito de Deus. É o tempo que foi determinado por ele. Aleluia. Veja aqui que esse povo. Que estava lá no Egito. Quando Moisés chega para libertar. Aquele povo do jugo de faraó. Poderia ter. Os historiadores dizem. Que em 40 dias. Eles poderiam ter chegado já em Canaã. Na terra prometida. Mas eles precisavam passar ali muito mais tempo. Porque Deus sabia. Que aquele tempo era necessário para tratar o seu povo. Então pare de reclamar. Se você acha que algo está demorando. Pare de murmurar. Porque você não sabe nada. Sobre o trabalho de Deus. Deus ele sabe o tempo exato que precisa. Para tratar você. Quem sabe a tua cura ainda não chegou. Porque Deus está usando o tempo para te tratar. Deus permitiu aquele povo passar ali. 40 anos. No deserto. Para ensinar o povo. Para instruir. Para dar os mandamentos. Deus queria disciplinar aquele povo ali. Mas só que preste bem atenção. Deus não deixou o seu povo ali. De todo jeito. Ele mostra que ele estava cuidando de cada detalhe. Deus não vai deixar você aí. Atravessar esse mar de dificuldade. De todo jeito não. Você está achando que você está sozinho. Você está achando que Deus não está se importando com o que você está passando. Ei. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Ei. Ele está observando cada detalhe. Ele sabe muito mais sobre isso tudo do que você mesmo sabe. Ele está muito mais atento a essa história que você está passando do que você mesma. Ele se importa muito mais do que você se importa. Deus ele mostra aqui na sua palavra. Que ele estava cuidando de cada detalhe. Só que para você chegar em Canaã. Ele precisa te instruir e te moldar. Aleluia. Mas enquanto ele te instrui, enquanto ele te molda, ele vai dando todo o amparo necessário. Aleluia. Aleluia. Você está ouvindo a voz de Deus aí dizendo. Eu me importo. Deus está dizendo a você. Eu me importo. Minha filha, eu me importo com a tua história. Eu me importo com cada detalhe da tua história. Eu providencio tudo. Muitas vezes você não consegue enxergar. Muitas vezes você não consegue perceber o meu agir, meu filho. Mas eu me importo com cada detalhe. Eu sou provisão em cada detalhe. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Veja como Deus revela a sua ternura, seu cuidado, seu carinho. Olha Deus providenciando aqui essa palavra só para fazer você lembrar o quanto ele te ama. No dia de hoje, o Senhor abre os teus olhos para enxergar. Enxergar que ele está agindo em cada detalhezinho de tudo que acontece. Lá no Salmo 103, os versos 13 e o 14. Olha que coisa linda diz a palavra de Deus. Ele compara aqui o amor de um pai, pois ele sabe do que somos formados. Ele se lembra de que somos pó. Eita Deus. Até quando você erra, até quando você falha, até quando você ignora a voz de Deus. Algumas vezes, não é assim? A gente não ignora. Quando o Espírito Santo nos convida a fazer algo. E a gente faz igual os meninos da gente. A gente faz ouvir de mercador. Ah, tá. O Espírito Santo lhe convida a orar e você finge que não viu. O Espírito Santo lhe convida a falar do amor dele a alguém. Do amor de Deus a alguém. E você, ó. Você volta a sua atenção para outra coisa. O Espírito Santo lhe direciona a viver uma vida diferenciada da que você está vivendo hoje. E você finge que não viu. Aí, a Bíblia diz assim, olha. Mesmo você com todas as suas falhas, seus defeitos, seus erros todos. Ele tem compaixão de você. Ele olha e diz assim, é meu filho. Eu amo. Eu amo cheio de falhas. Eu amo cheio de defeitos. Eu dei minha vida por Ele. Eu deixei o resplendor da glória do céu. Desci a terra. Sofri morte de cruz por Ele. Eu tenho compaixão. Como um pai tem compaixão do seu filho. Aleluia. Aí, a Bíblia diz assim, ó. Porque Ele sabe do que somos formados. Ou seja, Ele sabe as minhas limitações. Ele sabe as minhas falhas. Ele conhece as minhas fragilidades. Ele se lembra que nós somos pó. Ele lembra. Como Ele nos formou. O que foi que Ele fez? Lá com Adão. Pegou o barro. Amassou. Soprou o fôlego de vida. Ele faz assim, ah. Não é que Deus se esquece, não. Isso aqui, a Bíblia usa dessa linguagem para que a gente entenda mais ou menos o que Deus está querendo passar para a gente. É como se Deus fizesse assim, ah, eu me lembro lá que eu formei essa minha filha do barro. Ela é barro, ela é pó. Aleluia. Ela é imperfeita. Deus conhece você por dentro e por fora. E Ele tem compaixão. Às vezes a gente quer achar que Deus nos ama como a gente ama as pessoas. Alguém nos fere e nos maltrata, a gente já exclui aquela pessoa dos nossos relacionamentos. A gente já começa a desejar o mal àquela pessoa. Ei, Deus não ama desse jeito. O amor de Deus, Ele vai muito além e a gente só conhece em partes. Mas um dia nós veremos face a face. Aleluia. Nós já vamos orar. Nós já vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero só finalizar aqui lendo em Isaías no capítulo 49 e o verso de número 15. Será que uma mãe pode se esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja aqui que o Senhor faz uma comparação do maior amor nessa terra, que é o amor de mãe. O amor de mãe é algo incrível. O amor de mãe é algo instintivo. Deus pôs um negócio dentro da mãe. Que ela é capaz de tudo pelo seu filho. Mas a palavra de Deus é que ainda admite que pode ser que uma mãe fale e se esqueça. Eu já vi uma mãe se esquecer, você já deve ter visto em alguma reportagem, uma mãe se esquecer do seu filho na cadeirinha do carro. Meu Deus. E o bebê morrer ali no sol quente. Eu acho que essa mãe não se perdoa nunca. Eu fico arrepiada só de pensar num negócio desse. Já aconteceu, não foi uma ou duas vezes. A mãe se esquece? Eu me lembro que uma vez, vou contar aqui uma coisa, uma vez. Minha primeira filha, Clarinha. Gente, eu tava tão cansada, tão cansada, ela ainda recém-nascida. Que eu fui trocar a fralda dela, pus ela em cima da cama. Eu tava tão cansada que eu tava desnorteada, sem dormir. Eu tive problemas com a amamentação. O parto cesário, sentindo dor. E eu saí desnorteada e deixei ela em cima da cama. Esqueci ela lá. Eu pensei que eu tinha colocado ela no berço. Veja só. A mente falha. Aí quando eu tava no corredor, eu voltei correndo pra pegar Clarinha. Meu Deus, eu não coloquei Clarinha no berço. Aí a Bíblia diz, embora a mãe possa se esquecer. Deus diz assim, eu não. Eu não. Eu não me esquecerei de você. Amado, amada. A Bíblia nos mostra muitas características de Deus. Sobre um Deus amoroso. Um Deus cheio de ternura. E você é este povo aqui. Você é menina dos olhos. Você é filho. Você é este bebê que Deus não se esquece dele. Descanse nesse amor e nesse cuidado. Nessa certeza de que Ele se interessa por você. De que Ele te protege. De que Ele cuida. De que Ele te guarda como a menina dos olhos dEle. E que Ele não cochila. E Ele não dorme.